Prometi fazer silêncio, mas nunca dá pra fingir Princesa, piranha, papo, te fazer gritando assim Eu vou te viciar, vou sentar no macetim Vou te lambuzar, vou fazer falar mansinho Eu vou te viciar, vou sentar no macetim Vou te lambuzar, vou fazer falar mansinho Prometi fazer silêncio, mas nunca dá pra fingir Princesa, piranha, papo, te fazer gritando assim Me namora, me namora, me namora De quatro de lado, depois vai embora, bora Me namora, me namora, me namora Mas só um pouquinho, depois vai embora Prometi fazer silêncio, mas nunca dá pra fingir A bebê te deixa fraca e te quebra, gemendo assim Eu vou te viciar, vou sentar no macetim Vou te lambuzar, vou fazer falar mansinho Eu vou te viciar, vou sentar no macetim Vou te lambuzar, vou fazer falar mansinho Prometi fazer silêncio, mas nunca dá pra fingir Princesa, piranha, papo, te fazer gritando assim Me namora, me namora, me namora De quatro de lado, depois vai embora, bora Por aí Por aí Por aí